A movimentação já era intensa logo nas primeiras horas da manhã no entorno da Câmara Municipal de Aracaju Diversas lideranças sindicais aguardavam ansiosas a votação que vai definir o plano plurial anual o PPA para o quadriênio 2022 a 2025 e a lei orçamentária anual, a LOA Temos que manter a coerência com tudo aquilo que já vínhamos defendendo aqui na casa e não vai ser diferente agora no orçamento e nessas outras emendas do PPA Em pautos, vereadores de Aracaju avaliam a derrubada dos vetos do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira que tratam dos projetos de lei sobre o reajuste do piso dos professores, dos agentes de saúde e de endemias Mais do que justo são as reivindicações que elas estão pleteando nessa casa legislativa professores e professoras que a atualização do seu piso como manda a Constituição Federal e a lei do piso seja reconhecida como já foi reconhecida por essa casa no PPA e os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias o sonho de terem o seu piso implementado em lei Eu mando os projetos e a Câmara tem a responsabilidade de votar ou não Essa é uma prerrogativa da democracia Nós vivemos numa república O poder executivo executa, o poder legislativo legisla O poder executivo manda os projetos, se a Câmara achar que não deve aprovar, ela rejeita O executivo se achar que a rejeição da Câmara não foi correta, veto Se achar que não foi correta, mas correta, entra na justiça contra Então essa é a democracia Outro assunto que também estava em pauta era a aprovação do projeto de lei que prevê a construção de um ambulatório voltado à população trans No estado, o único município com esse tipo de unidade é em Lagarto Temos uma emenda muito importante para garantir a política de saúde da população trans Que é a implementação do ambulatório trans aqui na capital Que é uma política de saúde já garantida pela portaria do Ministério da Saúde Para que as pessoas tenham um atendimento Porque muitas fazem automedicação Porque muitos profissionais de saúde não sabem lidar com as questões da população trans Não, 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 não.